Fala galera, aqui quem? Fala o Vagabros, mano, trazendo mais um vídeo pra vocês. No vídeo de hoje, segunda-feira, dia 7 de agosto de 2017. Mano, pra maioria dos brasileiros, já voltou aí a escola, a faculdade, o trabalho, enfim, já acabou o tempo de férias, né? Porém, no último vídeo de papo reto que eu fiz, muitos portugueses aí, o pessoal de Portugal que me assiste, salve aí pra geral, falaram que ainda tem um mês de férias, mano, eu fiquei, nossa, mano, esses caras, pô, mano, férias é foda pra eles, hein? Bacana, mano, bacana. E, bom, é o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu vou comentar um pouco de tudo, né? Porque o papo reto eu falo de tudo um pouco, eu meio que perco o assunto que eu vou falar e eu acabo enrolando, ó, já tô fazendo isso. No vídeo passado, tem um cara que comentou pra eu falar do meu primeiro vídeo no YouTube, né? Como muitos já sabem, eu já comentei em vários vídeos aí, esse não foi meu primeiro canal, né? O Vagabros não é o meu primeiro canal. Ele é o meu segundo canal de verdade, digamos assim. Teve um canal que eu fiz antes desse, que realmente eu queria, digamos que, opa, ali, aquele solução, fazer aquele conteúdo pra valer, sabe? Fazer aquele vídeo pra ter, digamos que, um público. Mas não deu muito certo, mano. Eu também, eu acho que eu naquele canal fui muito ambicioso, eu tava querendo, sei lá, Ah, eu tava querendo, digamos que, fazer vídeo pra ganhar a Viu. Isso não tá certo não, mano. E acabou que não deu certo, né, mano. E justamente foi por causa disso. Porque eu acabei que eu não tava mais gostando do que eu fazia e não tava mais me dando, tipo, alegria fazer os vídeos. E acabei desistindo. E o canal tinha ganhado, sim, alguns inscritos, mas acabei desistindo por causa que eu tava infeliz com os números. Isso não se deve levar a sério, mano. E depois de um tempo aí eu crinei, crinei, crinei. Criei o Vagabros, né? Sem intenção nenhuma de ganhar views. Tanto é que eu demorei um monte, assim, pro meu canal realmente começar a ganhar visualização. Demorou uns dois meses pro meu canal realmente começar a crescer. E durante esses dois meses eu fiz vários vídeos aí sem intenção nenhuma. Porque na época, ainda estou, na verdade, né, bem... Tava bem feliz em gravar Rocket League. Um jogo que eu tava, na época, gostando muito ainda. Estou, né, como eu já falei. E, sei lá, eu tava só lá, mano. Vou gravar aqui uma partida ranqueada. Eu só comecei jogando ranqueada, né. E vou vendo que dá, sabe. No começo eu não fazia vídeo só pra mim, literalmente. Aí depois acabou dando resultado. Eu acho justamente por causa disso. Lógico que não é sempre que isso vai dar certo. Por exemplo, não é porque você vai criar um canal hoje e querer ser famoso amanhã que não vai dar certo, mano. Pode ser que dê certo. Mas aí também depende muito da sorte. Eu não sou um cara aqui muito sortudo, digamos assim. Muita gente sabe aí que me conhece. Que eu sou um cara meio azarado, meio atrapalhado, meio zoado com a minha vida. E o Vagabers foi uma coisa que realmente deu certo. Porque um vídeo meu estourou. Ele apareceu aí na página de muita gente, nos recomendados. Foi por causa desse vídeo que o meu canal realmente começou a crescer. Foi o vídeo de Crite Open. O meu canal é aquele vídeo, mano. Aquele vídeo me ajudou demais, tá ligado? Tá ligado? E bom, falando do meu primeiro vídeo agora, né. Eu já enrolei dois minutos só falando do canal. Nem falei do vídeo ainda. Antes do meu outro canal, que eu criei antes do Vagabers. Eu não tinha nenhum canal realmente... Realmente nenhum canal, assim, sabe. Realmente focado em algum assunto, em algum estilo de vídeo. Eu fiz... O meu primeiro vídeo foi em 2011, tá. Foi em um canal que... Não pode nem chamar de canal, né. Foi em um... Sei lá, uma conta lá que eu tinha criado. Foi em junho de 2011. Eu não vou falar o título do vídeo. Ele ainda tá no YouTube, tá. Eu não excluí ele porque... Não sei, mano. É um vídeo que eu gosto de ver de vez em quando. Pra relembrar o meu primeiro vídeo no YouTube. Eu fiz com o meu irmão. E não foi nenhum vlog, nem nada. Porque eu mostrei o rosto nesse vídeo, né. Eu tava bem criança. Eu tinha 11 anos ainda. E não foi nenhum vídeo... Ele tem poucas views. Ele tem 100 views, eu acho. Pra estar há 5 anos aí, 6 anos. Foi um vídeo bem aleatório. Sabe aquele... Que exige que tu... Você pega, assim, a câmera do seu pai e vai filmando qualquer merda que vier pela frente? Foi tipo isso que eu fiz. Foi um vídeo de nem... Não tem nenhum minuto aquele vídeo. Foi bem aleatório mesmo. É que nessa época eu tava passando pra aquela fase de... De gostar de edição de vídeo. Eu gostava muito de edição de vídeo. Eu ainda gosto bastante. Mas naquela época em especial era ainda mais, mano. Eu gostava demais de pegar fotos, assim, no YouTube. No YouTube não. No Google. E fazendo vídeo, por exemplo. Eu pegava vários carros rápidos e... E fazia edição de imagem deles e botava lá no YouTube. Carros mais rápidos do mundo, assim. É, e eu editava no Movie Maker. Era uma edição bem bosta. Mas que eu curtia demais de fazer. Não sei. Eu passava meu tempo fazendo aquilo. E eu gostava, mano. Eu gostava... Na verdade, a minha... Digamos que paixão. Mas eu curto muito, assim, fazer qualquer tipo de vídeo. O vídeo sempre me atraiu bastante. Desde que eu era pequeno. Eu pegava a câmera do meu pai. A câmera fotográfica. E ia filmando qualquer coisa. Eu filmava qualquer merda que vinha pela frente. Eu tenho muitos vídeos antigos aí. Que era sempre eu que filmava. Quando eu era pequeno. Eu não sei. Eu sempre gostei disso. E... Tanto é que... Depois que o YouTube estourou. O YouTube estourou mais ou menos nessa época aí. Que eu fiz o primeiro vídeo, né. Em 2011. Em 2010. Em 2011. E nessa época. Eu já queria meio que fazer vídeo pro YouTube. É. Talvez se eu tivesse começado a fazer vídeo antes. Meu canal teria um pouquinho maior agora. Mas... Eu talvez não tava preparado o suficiente. Eu... Eu sempre quis, né. Fazer vídeo desde aquela época, assim. Só que eu não tinha coragem. Não sei. Eu não sabia. Não tinha ideia. Aí... Tanto é que a primeira vez que eu fiz realmente um vídeo. Foi no meu outro canal, né. Antes do Vagabes. Que foi... Faz o que? Quase dois anos. E... E... Tipo assim. Eu demorei, mano. Eu sempre tive essa vontade de fazer vídeo, assim. Ter um público. Interagir. E tal. Eu sempre fui... Nesse tempo aí que eu... De três, quatro anos aí. Que eu fiquei desde o meu primeiro vídeo até o meu outro canal. Eu ia postando vídeos aleatórios, assim. Por exemplo. Top 10 desenhos atuais, assim. Muito aleatório. Muito aleatório. Mas era... Eu gostava. Não sei, mano. Eu gostava. Era... Meu hobby, digamos assim. De passar o tempo. Meu tempo livre, né. E falando agora no YouTube atual. Pensando bem que o YouTube estourou mais ou menos nessa época aí, né. 2010, 2011. E, manos. Eu não sou um consumidor de YouTube muito forte, assim. Eu tenho até tempo livre, digamos. Pra ver muitos vídeos, se eu quiser. Mas... Eu não... Eu não uso o meu tempo livre que eu tenho só pra ficar no YouTube. Eu gosto de fazer outras coisas também. E... E o meu primeiro canal... Muita gente perguntou o primeiro canal que eu assisti, mano. Eu já falei da minha inspiração pro meu canal. Que foi o Patife. Na verdade, não foi literalmente o Patife minha inspiração pro meu conteúdo de Rocket League. Mas foi uma inspiração pra eu começar a gravar. É estranho dizer isso. Mas é. Eu comecei a gravar por causa do Patife, digamos assim. Mas... A minha inspiração pra gravar Rocket League... Não foi o Patife. Foi também. Porque eu gostava de ver os vídeos dele. Mas eu... Eu curtei demais o meu vídeo do... Do... Do iShow, né. O iShow também foi um cara que... Que me ajudou a... Sei lá, mano. Teve uma época do ano passado aí que eu... Antes de começar o canal. Que eu tava meio desanimado já com o jogo. Eu não tinha jogado muito. Aí eu vi os vídeos do iShow meio que eu me motivava a querer jogar melhor, sabe. Isso eu acho legal, mano. Eu acho legal que o iShow tem muita gente que odeia ele. Muita gente que ama ele. Mas... Que ninguém pode negar que ele ajudou muito aí a comunidade brasileira, principalmente, né. De Rocket League. Não que não seja... Não que ele não seja conhecido mundialmente. Mas principalmente brasileiro. Porque... Mano, a quantidade de gente aí que eu vejo que... Que comprou o Rocket League ou começou a jogar por causa do iShow. É... É gritante, sabe. E acho que ele deve ter alguma noção disso. E é isso que eu quero passar pra muita gente. Eu sei que muitas pessoas veem meu vídeo, como eu já falei. E falam... Nossa, vagabos. Eu queria muito comprar Rocket League. Por causa da toa, ele fez seus vídeos e adora. Mano, eu fico muito feliz. Porque eu sei que aquela pessoa vai... Vai, digamos que... Se inspirar em mim pra comprar um jogo. Isso eu acho muito bacana, mano. Muito bacana. É isso que é o legal do youtuber ser um criador de conteúdo. Assim, ele motiva muito, sabe. Motiva muito. E... E foi isso, mano. E o primeiro canal que eu assisti realmente... Não foi o Patife. Não foi o iShow, muito menos o iShow. Foi... Um canal que eu não sei o nome... Pra falar a verdade. Ele não faz mais vídeos, eu acho. Ele já parou. Foi em 2011 que eu comecei a acompanhar. Se não me engano, 2011, 2010. Ele era aquele estilo de canal de... Criar coisas, sabe. Estilo manual do mundo. Naquela época eu gostava muito desse estilo de vídeo. De inventar coisas, projetos, maquetes. Não sei. Digamos, esses negocinhos aí do manual do mundo que eu achava muito bacana. Ainda curto muito esse canal aí. Acho um conteúdo bem diferenciado, né. E... E eu não me lembro o nome do canal dele. Acho que ele já parou. Na época ele era até que grandinho. Ele tinha 30 mil inscritos. Mas nunca mais vi vídeo dele. Acho que ele parou de gravar. Eu também nunca mais... Fiz, sabe. Vídeo dele, sei lá, no In Alto. Não sei como em Dado. Então acho que ele parou. Mas ele foi o primeiro cara, se eu não me engano, que eu comecei a ver no YouTube. E depois começou a vir aquela onda de vlog, né. O primeiro cara de vlog que eu assisti foi o Christian Figueiredo, mano. E eu me lembro que na época ele tinha nem 200 mil inscritos. Eu comecei a ver os vídeos dele, na verdade. Não... Ele não faz mais hoje em dia, mas era um vídeo de culinária, se eu não me engano. Que eu achava legal, engraçado. Mas eu sou um cara muito de época no YouTube, sabe. Eu, por exemplo, tem mês que eu adoro ver vídeo de vlog. Outro mês eu adoro ver gameplay. No outro mês eu adoro ver estilo Invenção do Manual do Mundo, que eu curto bastante. Outro mês é animação. No outro mês é outra coisa, sabe. Eu sou bem aleatório. Mas eu consumo muito hoje em dia o conteúdo de Rocket League. Sim, eu não só gravo, como eu gosto de ver vários vídeos. Eu acompanho a maioria dos canais brasileiros, também gringo, acompanho bastante. Que é um jogo que eu curto de gravar, de jogar e de assistir, mano. É um jogo que me motivou, assim, no nível extremo, sabe. E eu também assisto outros jogos, mas não tanto assim como Rocket League. E hoje em dia, eu acompanho, assim, Rocket League bastante. Acho que 80% do conteúdo do YouTube que eu acompanho é de Rocket League. É, parece meio, né, meio a mesma coisa. Mas eu não sei, cara. Eu não consigo enjoar dos vídeos de Rocket League. Eu não sei por quê. Qualquer vídeo aí que vai em um canal, aí eu assisto, mano. Não sei. É sério, eu assisto vários vídeos de Rocket League. Eu gosto muito. Acho que os vídeos que eu menos vejo são os meus. Eu gravo, vejo uma vez e já era. É difícil repetir um vídeo meu. Mas tem outros canais aí que eu vejo, sei lá, o mesmo vídeo umas três vezes. Não sei, cara. Não sei, mano. Eu não gosto de ver meus vídeos. É uma mania minha. Por exemplo, eu gosto de fazer o vídeo. Mas quando eu vejo, parece que eu não gosto do meu vídeo, sabe? Não sei. Eu tenho aquela impressão de... Não ficou bom, mas eu sei que muita gente gosta. E eu fico, ah, então ficou bom, sabe? Aí tem aquela impressão negativa. Então é isso, mano. Essa foi mais ou menos minha trajetória no YouTube. Trajetória não. Não só minha trajetória, como minha história. Nos canais que eu acompanho hoje em dia aí também. Os vídeos que eu fazia e os canais que eu já acompanhei. Vou acompanhar. É isso, mano. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você tem algum assunto aí que quer deixar no meu próximo vídeo de papo reto, comente aí nos comentários, beleza? Que eu vou estar trazendo aí no próximo vídeo. Ah, também esqueci de falar uma coisa, mano. O conteúdo que eu acompanho bastante hoje em dia é o conteúdo de faculdade, conteúdo de matéria mesmo, sabe? Por exemplo, como eu fiz cálculo, eu acompanho bastante vídeo de cálculo, assim, pra entender. Porque o negócio que me ajuda muito é vídeo aula no YouTube. É, acho que é isso, mano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, que me ajuda demais, galera. Então é isso, mano. Obrigadão por ter assistido o vídeo até aqui. Aquele abraço. Valeu. E eu fui. E eu fui. E eu fui. Obrigado.